E na introdução eu falei muito sobre a metodologia, sobre como eu vou abordar essa matéria que a gente sempre tem uma linha de pensamento, a gente não pode se enganar quanto a isso tem pessoas que querem alegar para si uma total neutralidade e falar, não, eu sou neutro, eu defendo todas as posições e eu não estou vinculado a nenhuma delas e isso é ilusão, você tentar partir para esse lado e dizer que você não defende nenhuma delas que você não se identifica com nenhuma delas, isso é tentar enganar as pessoas então a gente não caminha por esse lado, a gente fala, a gente tem sim que defende uma determinada escola de pensamento na escatologia mas nós buscamos, em vez de uma suposta neutralidade, a gente busca a honestidade apresentar as outras escolas com a maior honestidade possível então eu sou dispensacionalista, e aí tem outros que vão mais para o lado do aliancismo que já é uma outra abordagem no aliancismo, por exemplo, ele entende que Israel não tem um futuro escatológico claro que existem subdivisões no aliancismo então tem uns que tem uma certa modificação nesse parecer mas muitos deles dizem que a história de Israel findou e ela segue continuando através da igreja então não existe mais um propósito de Deus específico para Israel tudo agora é através da igreja então tudo que se realizar para o futuro enquanto escato, enquanto realização futura de Deus cumprimento de profecias, tudo será por meio da igreja então a igreja substitui Israel essa é uma visão aliancista, por exemplo eu não defendo essa visão eu até posso dizer para vocês que existem pessoas sérias que a defendem que creem dessa maneira eu não creio eu sou dispensacionalista eu creio que existem diferentes dispensações na história essa questão das dispensações ela não deve ser encarada de uma forma hiper literal porque ela é uma metodologia de abordagem uma metodologia de estudo não é que no momento histórico você tem olha estávamos caminhando aqui com esses patriarcas Matusalém depois vem outro Jared e tal essa galera aí depois veio Noé no final desse período e aí Noé olha assim para cima para o céu e fala é está acabando a minha dispensação agora vai entrar a dispensação do governo humano está certo? aí não agora vai entrar a dispensação da lei não isso em momento algum da história isso pode acontecer isso não é perceptível assim como a gente não percebe a mudança do tempo então a gente fala olha existe uma era antiga como você também não percebe a mudança de eras na história então tinha uma era antiga tem a antiguidade histórica depois vem o período da idade média depois vem o período da modernidade pós-modernidade mas os personagens históricos envolvidos nesses períodos não percebem a passagem nós é que olhamos para o passado e a gente subdivide ele de forma artificial para facilitar o estudo então ele fala não até a queda do império romano é história antiga então tudo que está os impérios egípcios assírio os os sumérios né os grandes impérios da antiguidade é peça grego está certo o macedônico né todos eles estão na história antiga e até a queda do império romano quatrocentos e setenta e pouco até a queda do império romano é história antiga o que tem ali para trás é toda história antiga só que quem estava nesse período e dizia ah tá eu estou na história antiga daqui a pouco vem a história da idade média não ele não tinha qualquer tipo de apreensão contra isso não tinha qualquer tipo de noção contra isso eles se identificavam de outra forma eles usavam outros referenciais para medir o tempo e aí nós é que olhamos para o passado e subdividimos o passado de forma artificial para facilitar o estudo então quando eu olho para o dispensacionalismo alguém quer criticá-lo dizer que ele é muito artificial mas na verdade toda a organização didática da história é artificial é para que nós possamos estar delimitando períodos e facilitando o entendimento facilitando o estudo tá então o dispensacionalismo diz Deus tratou em certo período de uma maneira distinta de como ele trata em outro período Deus tratou o período da inocência depois veio o pecado a queda da humanidade veio o período da consciência humana depois veio o período patriarcal depois veio o período da lei e aí no período da graça você tem uma diferenciação em relação ao período da lei então você tem uma mudança você tem uma forma diferente com que Deus vai se relacionar com as pessoas com que Deus vai tratar as pessoas a partir dessas mudanças significativas tá então tudo isso é indica para mim que há dispensações diferentes e essas dispensações para mim são a melhor maneira de se entender a história eu consigo entender períodos históricos antigos e também compreender que há profecias trazidas por Deus através de seus profetas nessas dispensações indicando uma dispensação futura indicando um período milenial que acontecerá no futuro então você tem muitas situações que ainda estão para acontecer e estão para o futuro estão dentro do plano do ânimo da escatologia Israel ser restaurado Israel possuir toda a terra que Deus havia prometido a Abraão desde o Rio do Egito até o Grande Rio o Rio Eufrates então existem muitas coisas ainda a acontecer para o futuro que estão relacionadas à igreja mas também estão relacionadas a Israel e se Deus tem essas promessas a se realizar a Israel eu não vou alegorizar as profecias e não vou alegorizar esses termos bíblicos somente para adequar a Bíblia e a minha teoria é o contrário a Bíblia tem que prevalecer sobre todas as teorias a teoria tem que se adequar a Bíblia se a teoria não respeita as passagens bíblicas as declarações bíblicas as profecias bíblicas essa teoria não presta se ela precisa estar manipulando a escritura alegorizando distorcendo para poder continuar para poder ter sentido fazer algum sentido então ela é falha quem tem que mudar não é a Bíblia a teoria quem tem que mudar não é a Bíblia e sim esses postulados teológicos então é isso que a gente tem que observar essas diferentes maneiras de abordagem porque essas maneiras de abordagem vão conduzir a forma como você vai entender a forma como você vai compreender os estudos definições a gente começa aqui a palavra escatologia tem origem em dois termos página 9 teoria de dois termos o vocábulo grego sendo escatos que traduzido é último e logia que é estudo que significa tratado ou estudo conforme ele coloca aqui desta forma a palavra portuguesa escatologia etimologicamente significa tratado ou estudo das últimas coisas é interessante a gente olhar para essa questão desse estudo das últimas coisas uma questão que eu parei para meditar sobre ela eu acredito ser muito relevante veja só quando que começa o último tempo quando que começam as últimas coisas a gente tem essa dificuldade porque a gente vai caminhando ao longo da história e o movimento constante vai sempre colocando aquilo que era futuro torna-se presente aquilo que é presente rapidamente se torna passado e aí nesse movimento contínuo nós vamos caminhando ao longo do tempo e do espaço até que a gente venha morrer tá certo e aí nossos filhos continuam e posteriormente vem a ressurreição e tudo mais mas a gente vai caminhando sempre nessa situação a gente algo era futuro torna-se presente e rapidamente se torna passado a gente vai nessa linha de continuidade e aí quando a gente olha um estudo acerca das últimas coisas quando tem início esse período na história que poderíamos chamar de últimas coisas é aí onde você vai examinar certos elementos da escatologia que dizem pra nós acerca de importantes mudanças acerca de importantes quadros históricos quadros históricos relevantes que indicam importantes mudanças que indicam o desencadeamento de processos de juízo divino de restauração divina de condenação na morte do inferno de restauração de todas as coisas de ressurreição daqueles que estavam mortos então a gente olhando para a escatologia é difícil às vezes a gente pegar esse entendimento tá certo pegar essa compreensão de que existem alguns gatilhos existem algumas situações que vão disparar que vão acontecer e isso vai indicar que adentramos ao chamado período das últimas coisas ao período em que você terá a conclusão da história então uma das chaves um dos relógios catológicos importantes que nós temos por exemplo e que hoje algumas linhas de pensamento tem questionado tem se posicionado contra por exemplo a profecia das semanas de Daniel tá aquela profecia na qual Daniel estava orando acerca do retorno de Israel do cativeiro havia um texto no livro do profeta Jeremias que indicava 70 anos para a conclusão do cativeiro e retorno do povo e Daniel começa a orar acerca disso orar voltado para Jerusalém clamando a Deus para que viesse cumprir essas profecias para que o povo estivesse pronto para esse cumprimento e Deus depois de muita oração de Daniel Deus envia um anjo para lhe dar revelações aí o anjo Gabriel vem ele é impedido por uma hoste de demônios que estão lutando guerreando para que essas promessas não se cumpram para que essa profecia não seja entregue tá e aí Deus envia Miguel para combater essas hostes malignas Gabriel consegue de fato ir até Daniel entrega essas revelações Daniel de tão profundo de tão extraordinário que foi esse encontro que ele teve e essas revelações que ele recebeu que ele se cai prostrado ele até eu não lembro corretamente mas se eu não me engano ele até adoece por causa dessas revelações e ele recebe as revelações e depois ele vai clamar a Deus pelo entendimento delas Daniel estava clamando pelos 70 anos para retorno do cativeiro mas Deus estava revelando através da profecia das semanas chamada profecia das semanas as 70 semanas que Deus revela para Daniel Deus está revelando períodos históricos muito maiores semanas de ano conforme ele diz e aí daqui a pouco a gente vai abordar isso de uma forma mais específica semana de ano semana por quê? porque semana para o hebraico nessa situação é apenas um grupo de sete semana para nós é sete dias a gente sempre entende semana como sete dias mas no hebraico que é chavoar ou chavua ou coisa assim não lembro a pronúncia correta é apenas um grupo de sete e aí pode ser sete horas sete minutos sete dias sete anos sete séculos sete milênios no caso dali eram sete anos conforme ficou especificado pelo próprio anjo que trouxe a interpretação sete semanas de anos e aí você tem setenta semanas e aí as primeiras sete semanas seguidas de quarenta e nove seguidas de quarenta e nove tá e finalizando com uma semana uma semana que ainda estava para se cumprir veja esse é um indicativo escatológico você tem um grupo de sete você tem depois um outro grupo maior tá e a somatória desses dois grupos primeiros que acontecem no tempo histórico posterior a Daniel começa com Daniel e vai se desenrolando vai acontecendo você tem a reedificação dos muros você tem a perseguição de Israel por parte do império macedônico você tem depois muitas situações dentre elas a vinda do filho de Deus a vinda do Messias e não somente a vinda mas a morte do Messias na cruz do calvário tá e aí essas semanas essas 69 semanas elas preenchem o período histórico desde Daniel até a morte de Jesus Cristo na cruz do calvário ficando somente a septuagésima semana faltando e essa septuagésima semana é um indicativo escatológico é um relógio para nós é um marco histórico para nós dizendo que no desencadeamento da septuagésima semana você estará adentrando aos últimos tempos de fato claro que nós de certa maneira já vivemos os últimos tempos porque nós temos já cumprimento de grandes profecias e nós temos grandes acontecimentos que estão sendo observados por nós como Cristo disse vocês já estão no princípio de dores falsos profetas falsos cristos guerras rumores de guerras peste fome aí você pode dizer mas isso tem acontecido muito bem você tem visto ao longo da história isso ser recorrente e aumentar isso tomar uma proporção cada vez maior essa pandemia pela qual nós passamos quando que você viu uma manifestação dessa envergadura desse tamanho aí o pessoal fala da gripe espanhola da peste negra foram de fato terríveis mas com esse alcance esse alcance mundial e nesse momento histórico desencadeando processos políticos importantes também de maior poder para o Estado maior controle do Estado sobre a população tá maior manipulação das mentes a partir do medo elas ficam aterrorizadas e cedem todos os seus direitos facilmente então você tem um grande mecanismo de manipulação então essas coisas acontecem e elas não são apenas naturais muitas delas são naturais só que são utilizadas de uma forma bastante sistemática pelo governo que está se preparando para se levantar quando se levantará no tempo das últimas coisas tá certo no tempo escatológico e aí na semana de Daniel é um grande indicativo e aí Daniel diz né que na asa das abominações virá o desolador ele fala acerca desse desse que se levantará o anticristo que virá e assumirá este governo tá certo que está próximo já a nós nós acreditamos que brevemente se levantará né e Cristo fala acerca dele quando virdes a desolação a abominação da desolação no lugar santo como disse o profeta Daniel aí ele dá um alerta direto para os judeus quem estiver no telhado não desça quem estiver no campo não volte aí das grávidas e das que amamentarem naquele dia que a sua fuga não se deram sábado todos esses alertas estão fazem sentido estão relacionados a um contexto judaico na qual é proibido caminhar determinadas distâncias no sábado é limitado ou situação uma mulher grávida tem dificuldade de mobilidade uma mulher que acabou de dar luz também aí Jesus dá um sinal mostrando o terror daquele momento quem estiver no telhado não desça ou seja vai haver conflitos importantes vai haver situações de guerra guerra civil guerras com a mortandade absurda então ele diz quem estiver no telhado não desça quem estiver no campo não retorne então com isso ele pinta um quadro qual é o quadro? o quadro que nós veremos no tempo escatológico chamado Armagedon no qual o anticristo com as suas forças investirá contra Israel por que contra Israel? porque ele não pode investir contra Deus ele não lograria êxito ele sabe que não lograria êxito então para não desperdiçar suas forças investindo contra Deus ele avança contra Israel tentando destruir aniquilar ou pelo menos prejudicar grandemente os propósitos de Deus os planos de Deus então como dispensacionalista eu digo Deus tem propósitos para Israel Deus tem propósitos futuros a se cumprir para Israel ok? e aí isso encaixa muito bem dentro dessa perspectiva escatológica ah mas o outro pensa de outra maneira eu vou dizer para você a maneira como ele pensa vou ser honesto quanto a isso mas eu mantenho a posição eu acredito nessa perspectiva dispensacionalista pré-milenista porque para mim o milênio está no futuro tá? ele acontecerá literalmente porque a Bíblia diz que o leão comerá paia com o boi que a criança brincará com o basilisco que haverá tranquilidade haverá paz as crianças brincando nas praças uma pessoa que morreu de 100 anos morreu cedo então você tem esse quadro que é pintado de um momento histórico ideal mas não é dito por qualquer líder qualquer filósofo qualquer ideologia política sai da boca do próprio Deus o mesmo Deus que criou os céus e a terra com a sua palavra ele diz que haverá este momento histórico então eu vislumbro isso para o futuro por isso eu sou pré-milenista veja eu estou antes o milênio está para frente é isso que eu digo com o pré-milenismo eu sou pré-milenista o milênio acontecerá porque que eu digo para vocês porque alguns que são amilenistas e são pós-milenistas dizem que nós já estamos vivendo o milênio que o milênio já está acontecendo e aí o milênio você compara os textos bíblicos que falam acerca de milênio e você compara a situação atual você fala isso aqui está muito diferente daquilo que a Bíblia fala acerca de milênio então isso não está certo o milênio não é agora o milênio é para o futuro acontecerá e Jesus Cristo regerá as nações por vara de ferro então é isso que eu queria trazer um tempo escatológico ou seja haverá um acontecimento que será divisor de águas que após esse acontecimento todos que estiverem envolvidos com os fatos dirão estamos nos últimos estamos nos últimos tempos de fato acontecerão certos acontecerão certos eventos que estavam profetizados na Sagrada Escritura podemos dizer a partir de uma visão veja dispersonalista pré-milenista pré-tribulacionista que é a escola defendida pela Sagrada de Deus e a escola que eu acredito se eu não acreditasse nela não participaria eu estaria adotando outra linha de pensamento teria honestidade para expor ela mas defenderia uma outra outros são pós-tribulacionistas eu sou pré-tribulacionista dispersonalista pré-milenista pré-tribulacionista porque eu acredito que a igreja não foi destinada a ira eu acredito na palavra que Jesus disse que te livrarei da hora da tribulação no grego está ectes ou seja arrancado de dentro para fora então dentro já estava dentro de uma tribulação mas não é a grande tribulação e sim o princípio de dores conforme Jesus Cristo mesmo diz estamos vivendo o princípio de dores estamos dentro do princípio de dores seremos arrancados dele Jesus Cristo nos levará para si como Paulo disse em um momento em um átomos em um piscar de olhos como é traduzido para nós aqui piscou pronto esse é o tempo deste evento você piscou os mortos ressuscitaram todos nós fomos transformados e juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares para partir agora para o Bema o tribunal de Cristo onde nossas obras serão analisadas e posterior ao grande ceia o grande banquete a ceia do cordeiro nesse momento é a hora que será do arrebatamento que os mortos serão necessitados debaixo da ordenança de Cristo e de portão do mundo pregar o evangelho a toda criatura cumprindo o id de Cristo de diferentes maneiras aguardando o grande dia aguardando o grande momento onde Cristo disse que se o dono da casa soubesse a que horas vem o ladrão protegeria melhor então Jesus disse é surpresa é um evento é um evento surpresa esse arpague esse arpágio ser raptado ser arrancado nós estamos constantemente aguardando por este evento mas nós não sabemos quando é o evento essa que é a beleza dessa doutrina dessa situação nós estamos cientes de que acontecerá porque Jesus disse que nos levará aonde estiver para que onde estiver estejais vós também tá certo então ele nos levará para si um posto relacionista acaba tendo dificuldade com isso porque ele não vê o arrebatamento da igreja ele não vê a igreja estando com Cristo na glória tá ele lança tudo para o final e apenas diz que a igreja vai ser levada aos ares e imediatamente descer com Cristo para estabelecer o milênio então ele não vê a igreja com Cristo na glória a igreja com Cristo na ceia na grande boda do cordeiro tá então isso dá início a todo desencadeia todo o processo é um marco histórico estamos no nosso tempo no nosso momento quando serão as últimas coisas acontecerá o arrebatamento da igreja acontecer o arrebatamento tudo que é posterior ao arrebatamento são últimas coisas e posterior ao arrebatamento você tem todo um quadro histórico que se desenrolará rapidamente sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação findando com a grande guerra da Magedon e aí antes disso o Antônio Gilberto até fala de uma guerra de Gog e Magog que está quase para ocorrer que é um conflito envolvendo certos governos que são nomeados por Ezequiel como Gog é o príncipe Gog é o príncipe de Magog então você tem uma liderança e você tem um povo agora os países que ocupam território Tubal Mezeque Rôs os países que ocupam os territórios que antes eram nomeados dessa maneira são outros países com outras divisões com outros nomes mas se você pega a região e você olha o livro de Ezequiel você entende que é aquela região que compreende Rússia China Leste Europeu Turquia tem uma ação exatamente então vai pegar vai haver um conflito entre essas forças e Israel e aí isso é a guerra de Gog e Magog em cima disso na hora do arrebatamento você adorar você orar você sentir a presença dele você obedecer a sua palavra você negar a si mesmo você ter um relacionamento com o senhor aí alguém esse aqui teve o arrebatamento sim os que estavam preparados e subiu exatamente a grande parte do pessoal vai ficar vai ter um contingente aí vai ter onde a gente vai ficar exatamente em cima aonde vai entrar as duas testemunhas que vai vir para pregar ah sim alguém vai tentar eu vou tentar o segundo plano agora eu sei e aí o que acontece com relação a isso como é como é muito específico você não tem assim um texto bíblico tão claro né mas assim eu posso fazer uma inferência que é o que eu tenho feito escatologia eu preciso fazer algumas inferências para poder fundamentar no texto tentar responder algumas coisas então o que eu entendo você olha para a escatologia você olha para os textos de apocalipse e você vê que vão surgir duas testemunhas que Jesus Cristo vai levantar tá certo vão ser convocados 144 mil israelitas para fazer uma missão tá vão haver anjos pregando o evangelho do reino tá vão haver vozes e sinais nos céus então o que que eu concluo olhando todo esse time né de pessoas convocadas para realizar um trabalho evangelístico nesse período pior período da humanidade o período de perseguição parte do maligno e período de juízo por parte de Cristo eu entendo que aqueles que ficaram do arrebatamento não terão forças não terão coragem para um evangelismo eu entendo que esses estarão tão aterrorizados com o fato de terem ficado e sabedores do que vai acontecer dali em diante ninguém compra sem sinal ninguém vende sem o sinal ninguém aí vai haver carestia de alimento vai haver multiplicação de propagação de pestes tá então vão haver flagelos vai haver perseguição o anticristo conforme o Apocalipse 13 estabelecerá uma imagem para si a besta que sobe da terra o falso profeta tá ele estabelecerá uma imagem dará vida a esta imagem e todo aquele que não adorar a imagem será morto então haverão muitas perseguições concatenadas por parte desse governo que centralizará o poder assim aqueles que foram deixados da igreja ao meu ver não estarão em condições de estar fazendo um grande trabalho evangelístico que possam haver pessoas que vão entregar tudo dizer agora eu sei que eu errei mas eu vou entregar tudo agora na obra de Deus até a morte até me pegarem e me matarem sempre houve e sempre haverá inclusive nesse período a salvação nesse período também através de Cristo porque ninguém é salvo de outra maneira ninguém é salvo através do seu próprio sangue o Espírito Santo também fortalecerá essas pessoas porque nós não somos nada do seu Espírito Santo mesmo que aqui haverá lugar espaço para atuação de Satanás Satanás como Deus e o anticristo como o seu falso como o seu Cristo o seu falso Cristo né o seu anticristo porque anticristo não é só contra Cristo e sim no lugar de Cristo então o anticristo será o Cristo deles Satanás o Deus deles o falso profeta como que o Espírito Santo deles haverá uma trilha satânica atuando na terra e aquele que se opor a esse governo certamente padecerá terrivelmente sendo capturado sendo torturado sendo morto vendo sua família sofrer então assim alguns falam ah vocês falam acerca de segunda chance eu não vejo isso como a segunda chance eu vejo isso como uma situação desesperadora e que se este e esta não receberem auxílio de Deus não suportarão esse momento não conseguirão entregar suas vidas como Marte hoje nós estamos no tempo da graça é só você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador ser fiel a Cristo até o fim para você receber a coroa da vida se uma pessoa não conseguiu servir a Deus nesse contexto você acha que ela tem condições de servir a Deus num contexto de perseguição ela não foi fiel eu creio em uma pátria assim se fosse errado porque se não tivesse também a oportunidade de alguém se arrepender poderia ser essa oportunidade eu sei a fé vai mas aquele que participar dela não vai entrar de boa falar legal minha segunda chance eu acredito que vão ser pessoas que vão viver se escondendo fugindo das perseguições aterrorizadas atemorizadas e aguardando o momento em que Cristo estabelecer seu reino até que forem capturadas e se não negarem a Cristo se não receberem o sinal serão então mortas hoje em cima disso nós estamos falando aí até o segundo exemplo sobre esse vírus que vê aí você vê não tinha que estar dentro do mundo que se você não é vacinado você não consegue já estão tendo restrições a viajar você tem que mostrar o dependendo se o filho não entra na escola exatamente muitas coisas não entra na empresa não entra na empresa entendeu? já houve um dia ele está totalmente comprometido com essa agenda ele estava falando tem que implantar se a pessoa se você não participa da vacina das coisas públicas nenhuma você pode ele está totalmente comprometido com a agenda da nova era totalmente por isso que ele foi muito beneficiado para que assumisse o poder porque ele está totalmente comprometido ele faz parte dessa nova agenda um exemplo que eu queria trazer para vocês houve tempo em que você não tinha RG em que você não tinha CPF em que você não precisava se identificar para as pessoas por aí como mudar da história ah não se você não tiver o RG você não pode trabalhar então você foi lá e tirou seu RG foi lá e tirou sua carteira de trabalho não se você não tiver um CPF você não pode fazer um crediagem aí você foi lá e adquiriu seu CPF se você tirar o título para votar você também perde você não pode participar de nada disso pegou você viu como é que o governo ele vai impondo e ele vai criando sistemas de modo a capturar todas as pessoas então tem esses benefícios ok você precisa deles sim se você não obedecer aqui você não participa ali pronto todo esse sistema pronto já é exatamente o que ele empregará quando ele empregar esse sistema que já está pronto para ele que isso começar de fato a operar aqueles que tentarem participar desse sistema o sistema governamental o sistema financeiro o sistema político o sistema econômico ficarão de fora onde está o seu sinal aí você pode especular vai ser um chip vai ser um microchip vai ser uma pequena tatuagem vai ser uma inserção de um objeto não importa o que vai ser é o que menos me importa o que importa é haverá um sinal e será imposto tá e aquele que não aceitar essa imposição aquele que não se inclinar a ela não participar de nada do sistema ficará de fora de todas as coisas então quando você olha para essa situação você vê existe um momento histórico para o começo das últimas coisas e a gente como uma visão dispersionalista pré-minenista pré-tribulacionista nós acreditamos ser o arrebatamento da igreja que após o arrebatamento você tem todo o desencadeamento de fatos históricos ligados a centavigésima semana de Daniela pode falar o governo está tão envolvido que o povo tinha uma minha filha foi fazer o segundo ponto aqui conceitos e conteúdo podemos conceituar o termo escatologia como estudo que visa organizar e estarecer os acontecimentos futuros do ser humano a fim de todas o fim de todas as coisas bem como a esperança de uma vida após a morte veja esse é o maior objetivo da escatologia é você sistematizar o estudo a seguir das últimas coisas então o que você vai ter que fazer você vai ter que caminhar aquela explicação que eu dei uma coisa é apocalipse outra coisa é escatologia apocalipse é um livro está lá livro de apocalipse conforme João o Senhor Jesus Cristo foi lá e revelou para João ok então ali é o livro da revelação dentro do livro da revelação você tem diversas profecias se cumprindo a concretização de várias promessas de várias profecias é o que eu falei para vocês apocalipse é o espelho de Gênesis aquilo que você vê em Gênesis no começo então Gênesis a criação depois a queda da natureza em apocalipse você vê a restauração da natureza a queda do homem é a restauração do homem é o surgimento do mal de satanás do mundo satanás sendo lançado para fora do mundo sendo lançado no inferno no lago de fogo no Geena então você tem apocalipse como um espelho de Gênesis tá e em apocalipse você tem a conclusão das profecias o cumprimento das promessas agora para você poder entender aquilo que está lançado lá como cumprimento das promessas você vai ter que caminhar pela bíblia você vai ter que caminhar pelos profetas vai ter que caminhar pelos evangelhos vai ter que conhecer os textos para saber olha isso aqui é o cumprimento dessa profecia isso aqui que ele está falando está ligado com Daniel é a visão que Daniel teve desse jeito é que está aparecendo dessa maneira então você tem ali o que? o desenvolvimento daquela visão que Daniel teve lá atrás assim você tem todos esses elementos trabalhando junto e a escapologia favorece o que? sistematizar isso para você entender para que você possa ter uma compreensão ampla e você possa ter o que? a sua esperança sendo cada vez mais fundamentada as pessoas olham os fatos históricos à sua volta e se veem chocadas com aquilo que está acontecendo a pessoa que estuda a bíblia que estuda escatologia principalmente aí eu passei para vocês uma lista de livros lá vocês viram né um monte de foto tem umas 10 fotos ou mais só livro de escatologia é interessante porque cada autor dá ênfase em um determinado aspecto então acaba um ajudando o outro e são conhecimentos que fortalecem a sua esperança você fala não isso aqui que está acontecendo eu já sei esse é um desdobramento que você vai ver isso piorar cada vez mais até chegar o momento que Deus vai trazer juízo mas antes disso vai vir o arrebatamento Jesus Cristo vai tirar a sua igreja da terra então aquele que estuda está seguro aquele que estuda tem a sua esperança renovada esse é o grande propósito da escatologia quem é empregado sobre escatologia não é só ir lá em apocalipse vai estudar não é só lá não é só lá vai ter que conectar tem que fazer a como você está falando entre gêneros e apocalipse tudo tem um começo meio e fim isso aí começa gêneros vai passando pela vida inteira chega a tomar não adianta você pegar pelo fim e você deixar solto você tem que fazer a conexão isso aqui que está sendo concluído aqui o começo é lá é lá ezequiel é lá em Jeremias Matheus exatamente exatamente então você tem que juntar as duas tem que funcionar de uma forma organizada com elas você vai empregar então você vai ter que expor as duas e aí claro que muitas pessoas acabam evitando por causa dessas dificuldades mas é um conteúdo fundamental não pode ficar de fora plenitude do tempo fim dos tempos e últimos dias veja só a ideia de escatologia vem de passagens bíblicas tais como quando porém chegou a plenitude do tempo enviou Deus o seu filho nascido de uma mulher nascido sob a lei Galatas 4 tendo Jesus assentado no monte das oliveiras os discípulos dirigiram-se a ele e em particular disseram diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos a preocupação deles já naquele momento acontecerá nos últimos dias veja aqui Isaías 2 que se firmará o monte da casa do Senhor muito bem filhinhos é já a última hora 1º de João 2 18 temos nessa perícope desse pequeno trecho expressões que nos ajudam a compreender um pouco melhor o assunto em estudo plenitude do tempo ou pliroma ou pliroma como é colocado no grego significa plenitude completude e coloca no grego tou tou e cronou significa tempo crono significa tempo e tou ou é plenitude dos tempos o apóstolo Paulo nos informa que Deus enviou seu filho em tempo que já se havia completado isso indica que há uma distinção entre o tempo antes de Jesus e o que podemos chamar de primeiros dias e o tempo após Jesus sendo os últimos dias sabemos que as profecias escatológicas do antigo testamento apresentavam um tempo da chegada do Messias o que de fato se cumpriu com a primeira vinda de Jesus então você tem plenitude dos tempos conforme indicado aqui fim dos tempos que aí vai trazer outros termos sintereia significa fim ou consumação dos tempos ainda você tem últimos dias que aí aparece a palavra escatos mesmo escatos últimas coisas os últimos dias aqui informam sobre o período de tratamento para com Israel e oportunidade para com os povos e nações da terra Isaías 2 3 é importante distinguir últimos dias do dia do Senhor e aí ele vai trazer uma distinção aqui que a gente vai trazer um esclarecimento breve sobre ela e última hora na página 12 o apóstolo João declara a sua geração declara que a sua geração já vivia a última hora o próprio texto indica que ele chega a esta conclusão dado a aproximação do anticristo e pelo fato de muitos anticristos terem seguido no meio surgido perdão no meio da igreja traçado um paralelo de Mateus 26 e 7 a última hora é um tempo que não podemos ficar ociosos a ordem imperativa é id também vós para a vinha em todos esses casos temos a ideia de aproximação do fim ok então esses termos que são empregados que são importantíssimos para a gente entender essa abordagem cronológica com relação a escatologia tantos textos que foram empregados aqui Galatas 4 e 4 Mateus 24 e 3 Isaías 2 e 2 e 1 João 2 e 18 plenitude dos tempos conforme ele começou o esclarecimento ele deixa bem claro o que que a plenitude dos tempos está dividindo está dividindo as épocas antes de Cristo e depois de Cristo e aí por que que ele está empregando o termo plenitude porque você tem primeiramente o entendimento de que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo olhando na perspectiva da presciência divina de que Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam desde o começo então Deus sempre soube que haveria necessidade de um plano salvífico sempre soube que haveria necessidade de um Salvador e Jesus já estava disposto a ser o Salvador desde antes da fundação do mundo então Deus cria o mundo cria todas as coisas oferece oportunidade ao homem o homem ele sabe que ia pecar e pecou tá tendo pecado caiu o homem a mulher a humanidade que vem deles também está caindo em pecado essa humanidade caindo em pecado precisa de um Salvador primeiro veio o Proto Evangelho a mensagem a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente esmagaria a cabeça de Satanás então a partir desse momento em que Deus Deus decreta tá Deus afirma essa profecia a primeira profecia é do próprio Deus Deus faz essa afirmação no Éder que virá este que é a semente da mulher e aqueles que posteriormente a isso vieram a existir viveram na expectativa daquele que virá viveram na expectativa do Messias Cristo Cristo que viria tá então você tem todas as dispensações que vão acontecendo simultaneamente com pessoas que estão aguardando aquele que virá aquele que restaurará todas as coisas aquele que salvará a humanidade do seu pecado aqueles que foram vivendo e morrendo e partindo para a glória tendo obedecido a Deus cada um dentro da sua dispensação morreram aguardando pelo Messias que viria tá por que eu estou dizendo isso porque ninguém foi salvo com sangue de bode ninguém foi salvo com sangue de boi ninguém foi salvo com sacrifício nem no tabernáculo nem no templo nem em lugar nenhum tá todos aqueles cerimoniais levíticos eram cerimoniais para purificação cerimonial para que você pudesse continuar servindo a Deus para que você pudesse continuar adorando a Deus para que Deus tolerasse você tá para que Deus não quebrasse a aliança e desprezasse você e você fosse eliminado então para que você continuasse na aliança com Deus Deus estabeleceu cerimoniais de purificação que são todos aqueles cultos chegando até o Yom Kippur que é o dia do perdão tá então esses cerimoniais eles apenas cobrem o pecado todos que viveram antes de Cristo viveram na expectativa do Messias partiram para o Senhor e como Jesus diz naquela explicação quando morre o rico e o Lázaro o rico morre e vai para um lugar de tormenta não porque era rico sim porque desprezava Deus Lázaro mesmo sendo pobre mas tendo seu coração em Deus tendo morrido vai para um lugar de descanso chamado Seib e Abraão pronto você tem a disposição do mundo dos mortos tá a disposição do chamado Sheol Sheol é mundo dos mortos é o termo hebraico para mundo dos mortos ou Hades do grego que também é o termo para mundo dos mortos o mundo dos espíritos tá um está no inferno que é o rico padecendo já nessa antessala do Guiana ainda o inferno tá então você vê desfazendo folclores agora desfazendo mitologias não tem diabo não tem demônios ali não tem satanás numa mesa presidindo administrando aí Jesus desce mete o pé na porta vai arrancar a chave da morte do inferno não tudo isso é fábula não existe um texto bíblico que fundamenta esse tipo de carnaval tá nada disso existe no mundo dos mortos ficam lá o espírito daqueles que partem para a eternidade condenados porque deram as costas para Deus desprezaram totalmente o chamado de Deus e aqueles que desde Adão e Eva partiram para a eternidade na expectativa da semente da mulher na expectativa do Messias e ficaram no lugar que Jesus chama seio de Abraão tá e é interessante usar o termo Abraão porque Abraão foi o pai da fé Abraão foi o pai da fé Abraão ele é chamado dentro do paganismo ele era um pagão conforme Josué mesmo disse que o pai dele era consultão de ídolos ele era um pagão ele ouve a voz de Deus ele obedece a voz de Deus ele caminha por fé e ele será é o progenitor do povo de Israel de Abraão vem Isaac Isaac e Jacó Jacó aos doze dos doze Israel dentro de Israel Cristo tá então você tem esse Abraão que ele ele é uma ligação entre os patriarcas antigos tá e a partir dele que andou por fé que andou com Deus dali você tem a nova dispensação que é o povo de Israel vivendo sobre a lei de Deus a lei revelada por Deus no Sinai tá então todos que partiram antes de Cristo foram é colocados nesse chamado seio de Abraão aguardando quem? aguardando aquele que viria quando ele veio pronto Paulo diz quando Jesus Cristo se uniu tá certo o divino e o humano formando uma pessoa no ventre de Maria por obra do Espírito Santo ali é a plenitude tudo aquilo que estava acumulando desde o começo que estava previsto que estava profetizado pronto ali se cumpriu ali é o maior cumprimento de profecia de todos os tempos o nascimento viginal de Jesus Cristo ali você tem uma divisão na história tanto que posteriormente de fato essa divisão será proposta será acatada e até hoje a gente conta a história dessa maneira antes de Cristo e depois de Cristo porque de fato Jesus dividiu a história antes dele tá são os primeiros dias e quando Jesus vem é a plenitude a plenitude dos tempos nele se concretiza todas as promessas salvíficas de Deus para a humanidade ele é o pleno tá ele é aquele que conclui que plenifica tudo isso e aí ele há uma grande porta de salvação nele mesmo ele é a salvação é o único mediador entre Deus e os homens e com a vinda de Jesus com a obra de Jesus com a morte e vicar de Jesus quando ele diz no alto da cruz está consumado na terra terrestal ele rende o seu espírito ele ressuscita ele aparece lá os discípulos e ele é assunto aos céus ali você tem a parte posterior a todos esses eventos você já está dentro do que pode chamar de últimos tempos tá então desde a vinda de Jesus que é a plenitude dos tempos após a vinda de Jesus já estamos caminhando para últimos tempos já estamos caminhando para a conclusão da história que é onde você vai ter plenitude do tempo fim dos tempos últimos dias que aí já é um emprego mais ligado né a escatologia que aí últimos dias dentro desse grande conjunto de últimos tempos você tem um período posterior que é qualificado como últimos dias ou como escatos que é o momento em que essa dispensação ela estará caminhando para o final nós teremos grandes marcos históricos divisores o principal deles é o arrebatamento e posterior ao arrebatamento você tem fatos históricos que são registrados em Apocalipse Apocalipse nos diz quando João é chamado ao céu eu vi uma porta no céu uma voz que diz vem e vê pronto ali ele vê toda uma teatralização dos últimos tempos o cordeiro como havendo sido morto no trono ele toma o livro ele abre os selos cada cedo que ele abre desencadeia um processo sai um cavaleiro branco com uma coroa e um arco que é um anticristo sai outros três cavaleiros depois vão haver anjos com taças e por aí vai todos os eventos históricos que estarão se desenrolando nos últimos tempos estamos já nos últimos tempos mas ainda há uma subdivisão para a frente chamada últimos dias últimos dias como colocado aqui e João o que João está querendo dizer com o último dia que ele fala aqui João devido aos fatos históricos que estão acontecendo em volta dele ele via a sua época como o último dia fala olha estamos no último dia porque estamos vendo uma proliferação de anticristos de pessoas querendo se colocar no lugar de Cristo pessoas querendo ser eles o Cristo então João diz estamos filhinhos estamos já na última hora ele coloca essa sensação de urgência obviamente que João partiu para o Senhor e nós temos todo um período histórico que continua estamos aí já há dois mil e vinte e três anos mas a sensação que João tinha quanto a ser a última hora é a sensação que nós devemos ter nós devemos ter essa sensação de que é já a última hora porque vai chegar um momento que de fato será a última hora e nós temos que estar pronto para isso essa é a sensação de estar em constante vigilância para o momento em que Cristo chegar nós não sejamos tristemente surpreendidos nós sejamos alegremente surpreendidos todos serão surpreendidos mas um para alegria e outro para tristeza as virgens as prudentes as loucas e as prudentes todas são surpreendidas todas estavam dormindo mas quando todas acordaram algumas tinham azeite e partiram com o noivo e as outras tiveram que ir procurar essa parábola o pessoal teme dizer que ela não tem uma conotação escatológica no falo da igreja porque uma interpretação burra perdão da palavra que alguns fazem dizendo ah mas a igreja é retratada como a noiva e aqui você tem você tem cinco virgens tudo dentro de cinco loucas tem dez e essas meninas essas virgens são acompanhantes da noiva e não a noiva eu digo para você a igreja ela é retratada de diversas maneiras não adianta você querer dizer porque não teve esse símbolo então não é porque a igreja é retratada como casa a igreja é retratada como abutres a igreja é retratada como crianças a igreja é retratada como noiva a igreja é retratada como as virgens que estão acompanhando a noiva ela é retratada de diversas formas de acordo com o propósito do momento então se o momento é falar de união matrimonial entre Cristo e a igreja o símbolo é a noiva se o momento é falar de pessoas que estarão prontas e pessoas que não estarão prontas o ideal são as dez virgens porque cinco são prudentes e cinco loucas se o momento é falar sobre o deslocamento da igreja para encontrar com Cristo ele diz onde estiver o cadáver ali se ajuntam os abutres olha só que simbologia ele se coloca assim mesmo como cadáver e chama nós de abutres estaremos indo até ele tá então você tem diversos símbolos não adianta você bater em um só pode falar na última hora também pode ser também eu não sei se eu vou levantar essa cadeira mas já aconteceu com várias pessoas ele pode vir sim pode ser a sua última hora esse ano eu vou ver meu pai sim olha só aí eu fui lá ver meus filhos esse ponto aqui fui eu vou passar uns 15 dias com ele lá fui lá 2, 3 dias depois trabalhando 6 horas da manhã para ter 40 horas seu pai partiu não tem jeito ele não sabe qual é o momento entendeu foi a última hora dele não sabe não sabe não sabe e se do centro é parado aí fora a mesma coisa do mesmo jeito do mesmo jeito é oportunidade é data da hora isso aí exatamente então a a vida cristã ela deve ser uma continuidade não adianta você dizer não eu servi a Deus eu servi a Deus lá no passado não interessa você tem que estar servindo a Deus agora para que você não seja surpreendido pela última hora talvez a sua última hora muito bom é exatamente a gente vive por fé salvo por graça por graça por que estudar veja por que estudar essa catologia para fim da aula já o estudo envolvendo os acontecimentos das últimas coisas como já vimos é chamada escatologia trata-se de um dos grandes doutrinas da Sagrada Escritura um assunto riquíssimo dispensável para todo aluno de teologia certamente que todo crente que se dedicar e compreender esta importante doutrina será abençoado e nutrirá de maneira íntima sua perseverança fé e esperança então escatologia não é para dar não na cabeça a gente está vendo isso muito claro escatologia para que a gente esteja seguro quanto aquilo que a Bíblia diz e para que a gente alimente nossa esperança o objetivo da escatologia é esse a gente vai estudar a escatologia vai falar acerca das diferentes propostas de uma forma mais honesta possível vai defender a nossa proposta aquilo que a gente compreende ser correto e isso para que a gente possa estar firme para que a gente possa estar edificado na rocha e a gente tenha tranquilidade para falar para outras pessoas acerca disso então é nisso que queremos chegar no estudo da escatologia então a gente encerra aqui e eu vou dar continuidade no ponto 2 e aí E aí